E salve salve galera, eu sou Mohamed e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje continuando de onde a gente parou, nosso último vídeo né, da série de End of Zoe, nosso desfecho final né, aí, o que aconteceu com a Zoe né, e o que o Joel fez para salvar ela né, ele tá tentando aí desde o início a salvar ela, e a gente vai continuar né, onde paramos, que foi exato aqui depois que o Jack jogou a gente dentro de um caixão, pelo que eu vi né, é um caixão isso aqui, e jogou a gente aqui na água e a gente veio para nesse lugar né, e infelizmente né, a gente descobriu quem era o Pantanoman ali né, o bicho do pântano ali, e era o Jacks infelizmente, ele não tava morto, e também né, ainda apareceu para atrapalhar aqui o coitado do, uai cadê meus itens, ah tô sem os itens, apareceu aí para atrapalhar o coitado do Joel, desde agora vou pedindo, deixa um likezão no vídeo, compartilha para geral, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e minhas redes sociais tá aí na descrição e nos comentários fixado, essa porta é de ferro, vai demorar para caramba para quebrar eu acho, o que que tem para cá, o que que é isso aqui, eita miséria, então, compartilha para geral, e que me ajuda muito assim, tipo, me ajuda muito, compartilhamento aqui no canal, me ajuda muito demais, e para quem não é inscrito, se inscreva, que eu vou postar mais vídeos da sériezinha de Resident Evil 7, e mais um pouco, uma só filhão ó, vou deixar completar, vamos ver o que faz, aparece aí para tu ver, aparece aí para tu ver, dois, porra, cadê, tem mais aí, tem mais, tem mais, esse suco é forte cara, forte para caramba ó, será que vai ajudar, será que vai ajudar, não não, e aqui, ah, aqui era a salinha lá né, lá, onde a gente enfrentou a Margaret né, onde vemos a Margaret primeira vez, Zoe Baker, porta segue, hum, tá aí um savezinho, não vou salvar agora, porque não precisa né, não faz diferença, vamos ver se a gente encontra mais alguma coisa, mas eu acho que não, desfecho final assim é tudo mais corrido né, aqui é onde a gente combinou os bagulho, ah, ele come esses bichos cara, o Ethan estava morrendo de medo dessas coisas aí, agora ele não, ele come o bicho, vem, vem parça, toma, toma, toma isso, louco, muito louco isso aqui, tem nada aqui me?", nem mine tem nada aqui, vem, vem assim não precisa nem completar, envolve, oxige, nossa não precisa nem completar cara, essa aqui é uma só caraca é uma só velha, ele não abre nada tá, não apareceu nada para mim abrir, tem bicho aqui, Ah, estão vindo, ó Faz o doido uma vez, ó Toma Que louco, cara Tem nada pra cá? Nenhuma aí? Finge? Nada? E finge? Ah, tô escutando um grandão, véi Ai, abre a porta pra tu ver Vai fazer eu abrir? Cadê tu? Ah, tá aí Toma Toma aí pra tu ver Vem Levanta Tá preula, uma só No grandão Tá, tudo bem que não é aquele gigante, mas Porra, uma só, ó, mais um refixe Uma só nesse aí, cara Caraca Tem mais nada pra cá Até que enfim, parou essa música Porra, já tava me agoniando Essas bonecas sempre me dão Um ódio Policial Policial não, né? Daqueles caras lá que Tava tentando curar a Zoe Diz eles, né? Nossa, montaram uma base aqui, véi Nossa, é muito louco esse bagulho Tem nada aqui, não tem nada pra lá Ver se a gente acha alguma coisa pra cá O que aconteceu aqui? Também não faço ideia, amigo Eu acho que é o Jack, né? Mas, quem sabe Vai que não é Baguncinha que o Jack fez Pra quem quiser ler Eu acho que é alguma coisa falando sobre Esse Louco aqui É um bichinho Beleza Aí Vamos ver o nome dela Desse Punho É AGM78 AGM78, é E vamos no nosso baú, né? Doze Fiz Vou querer sim Com certeza Treze Quatro do campeão Agora tamo com cinco do campeão E treze Desse aqui dá Dezessete E Fiz Creio eu que eu não tenha pegado todas Com certeza não Vou levar moeda Vou levar cinco bichos Vou levar mais uma moeda Primeiro socorro E Mais sucatinho Uma lança Mais sucata não Não precisa Também não vou levar mais bicho Recarga não Porque eu não estou recarregando nada Moeda de ataque Moeda de ataque Moeda universal E o resto não precisa Instinto não E recarga não Vou levar todas as moeda Não precisa mais nada Não vou ter tempo pra comer cinco bicho Com certeza não É boys fight? Não Eu ainda tenho Mais um Pra combinar com alguma coisa Mas eu não tenho galho Dá um savezinho Então vá no Nesse aqui Beleza Vamos lá Nossa que muito louco Vamos lá Jack Vamos lá Vamos lá Zoe Tá ali Eu não vou nela Não Vou ver se eu cato Mais alguma coisa Pra cá É sempre assim Resident Evil Regras de Resident Evil Você consegue Lutear Antes de ir pro Principal Vou passar aqui Eu acho que ele vai nela Não Eu acho que foi tudo Que era só kit mesmo E Mais nada Eu tô até com medo Que eu não vi galho nenhum Então eu vou fazer mais um Não dá pra combinar com nada Nossa Nossa Tambonado Ó Já apareceu Filha da manhã Nossa Chorrou ela com tudo Vamos Vamos A porra Traga ela Claro Ai, bateu de verdade agora Errou, parça Não, não vou acertar esse braço no agente de mim, não Vem, vem Veja umaISA Vem, vem. Ah não, deu para defender Vem, parça Vem, parça Vem, defende Vem, parça Toma, toma, vem, vem, vem que eu já tô pegando a manha, vem, 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 não, não, não faz isso não, esse ataque é novo, esse ataque é novo, não conheço, bateu pra caramba agora, aí bate, ai, ai, bate muito, vem, ele bate muito, ele bateu pra caramba agora, daí bateu pra caramba, de semana que foi chamada, tchau um, 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 tchau, tchau um, Freedom! Freedom!합, hein, verdadeira, Pegue seu monstro agora! Não quer dizer que eu ainda não posso pegar sua assa! Ah, deixa eu bater, cara! Eu tô defendendo toda vez aqui, ele bate mesmo forte com isso. Ele bate forte pra caramba com esses ataques dele, hein. Só na cara, só na cara. Ah, só acho que a gente, acho que foi, acho que foi, acho que foi, hein. Toma. Que louco. Nossa, velho, que boy fight louca, cara, hein. Nossa senhora. Era muito difícil fazer isso aqui, ó. Dois já é difícil, três era quase impossível, tá ligado, né. Nossa, que louco, cara, hein. Não tem mais nada pra fazer, acho que é só ir nela mesmo e... Ó o antídoto pra ela. Ai ai ai, caramba, velho. Que louco, que louco, que louco. Nossa, um... que DLC boa, velho. Zoe! Ufa, Zoe! Joe? O que aconteceu? Você tá bem? Eu tô bem, não se preocupe de mim. Tá tudo agora. Caraca. Nossa, mesmo assim, ele ainda fica na frente, tá ligado dela, né. Puxa, tudo que ele fez, ele, tipo, eles vêm com a arma apontada e ele fica na frente pra proteger ela. Tá tudo bem. Você deve ser Zoe Baker. Quem da hell tá me perguntando? Chris Redfield. Eu tô procurando tudo por você. Estamos aqui pra ajudar. Ah... Você vai ficar bem. Eu estava cauda com esses monstros por três anos. Todos eles tentam me matar. Eu não acredito que o tempo está terminando. Você tem que saber. Deep down, em algum lugar... Eles ainda ficariam a sua família. E eles te amavam. Especialmente o seu pai. Mesmo nos seus últimos dias. O Valor, ele é um filho difícil. Claro. Espera aí. Será que ele não queria ter contato com a família? Ele sabia que estava assim e não queria ter contato com eles? Zoe! Zoe, você está lá? É você! Eu não acredito em que você realmente conseguiu. Nós ambos fizemos. Você não esqueceu de mim. Eu te disse que eu ia mandar ajuda. E eu sempre mantenho minhas promessas. Obrigada, Ethan. Eu espero que você tenha contato com o Dino. Eu espero que você tenha contato com a família. Eu não vou ter contato com a família. Eu gostaria de ver com o Dino. Eu não sei se eu estou me perguntando com o Dino. Muito boa Reinicialização em zero Não morremos nenhuma vez Salvamentos Cinco salvamentos Salvamos só cinco vezes Tanto save que tinha Nossa, tinha muito save, sério Sério, tinha muito save Socos, mil e dois Eliminações furtivas Onze Só onze, velho Itens de cura Vinte e três Nossa, usemos bastante, hein Refens de boxeador Treze, efígios do campeão Cinco Eu acho que deve ter mais efígios, tá Desafio extrema Lâmina espiritual Agora liberou Beleza Dificuldade de ouro Deve morrer Dificuldade de ouro Deve morrer Caraca Será adicionada a seleção A dificuldade de ouro Liberamos a arma Liberamos uma escopeta M-21 Eu acho que é aquela escopeta De dois tiros Né Dá uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha Vamos Será que tá pra continuar E vai continuar com as armas Ou tem que clicar no novo jogo Hein Não sei Continuar aqui Vamos ver Pôs aqui Ah, tá aqui mesmo Caraca Mais um braço Velho Tá, mas será que é o direito Ou esquerdo Será que eu posso usar Ou não Uma 12 Da miséria Pô, não consegui nem usar lança Numa coisa O desafio O desafio extremo Diminuiu Mais rápido Com este item Tá Beleza Não consegui usar não É Só a esquerda mesmo Vamos puxar ela aqui Ela tá no 3 No 3 No 4 É Escopeta De dois canos Dois tiros É isso aí Escopeta Vamos dar dois tiros aqui Pra ver Nossa Ventona Vem Vamos lá Continuando aí Com o Not Hero A gente vai continuar Com o Not Hero Mas fica pro próximo vídeo Valeu Até o próximo vídeo E eu Foi Todo mundo morreu Acabou